Galera, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Batman Arkham Knight. A gente já fez o protocolo Nightfall, mas eu tô aqui para fazer as DLCs da Era da Infâmia. São quatro, então esse aqui é o ante-ante-penúltimo vídeo da série. Infelizmente, eu sei que a série é boa, né, mas... Foi bom enquanto durou. Tá, e... Na verdade, provavelmente vai ter mais um vídeo depois, tá? Mas, shh, não fala nada, tá? Bem, a gente tá aqui na missão do Chapeleiro... Chapeleiro louco? Acho que é, né? Que basicamente é uma DLC e... Eu não mostrei pra vocês a cutscene porque sem querer... Porque ela tava lá na... Lá no DPGC. E sem querer eu entrei lá e ela passou e eu tentei pular pra depois ver, mas não daria e pá. Então basicamente tem umas viaturas com alguns reféns que supostamente seriam do... Chapeleiro maluco, ok? Então vamos ver aqui o que temos aqui dentro. Tem algum policial aqui? Tem algum policial aqui? Ótimo. É pra cima. Aqui, tá me desarmando a bomba. Aí. Boa. O gato risou, hein? What the fuck? Isso aqui é tipo... O cara é meio maluco por Alice no País das Maravilhas? Então, né? Bora no que dá. É. É. Ótimo Ah tá Eu sei que ele ia falar com o seu homem Tá, vamos ver quantos a gente precisa aqui Ah, tem... Ué, só tem mais dois Ah Não vai dar não Tudo bem, tudo bem Sabe o que a gente faz daí? A gente vem aqui, ó Só pra garantir, né E a gente já Faz assim Aí Cara, esse jogo aqui Ele continua muito bonito Cara, eu... Esse jogo aqui tá no... Acho que eu deixei o jogo no baixo Eu não mexi nas configurações desde que eu comecei a série Então eu não tenho certeza Mas acho que eu deixei no baixo E vocês podem perceber, né Que é muito bonito Então... Eu ainda tenho que acabar com esses drones ali Mas enfim, né Tem algum refém aqui? Mas é claro Olha, tá com os mesmos explosivos E tá posicionado exatamente do mesmo jeito Que coincidência Olá Vamos ver Se o cara é igual Eita A rainha de copas Nossa Eu vi Alice Só vi o Alice 1 Eu queria ver o Alice Através do espelho, né Mas... Olha no que deu Não vi Oi menina Tudo bom? Vai levar não, né? Vai pedir pra vir e buscar no caso Aí Vai levar não Tudo bem Tudo bem Cuidado o Bruce Wayne Cuidado o Bruce Wayne Tá ligado? O Bruce Wayne de terno ali Ah! Eu sou o Batman Nossa É que o Bruce Wayne Podia dar umas entrevistinhas, né Antes de morrer Imaginou? O Bruce Wayne Conta Como conheceu o Robin Foi numa noite Muito escura Aqui, né? Olá Os explosivos estão um pouquinho diferentes Putz, ferrou Nossa, ferrou muito Não tem como ir mais pra cima Não tem como ir mais pra cima Não é isso? Caramba Não tá indo pra cima Eu queria que fosse Mas é que não vai Esse é o problema Não vai pra cima O Dualshock tá quebrado Será? Agora vai Como assim? Agora não vai Watch Ah é Desarmado Esse Não explodiu na minha cara Ótimo Ué Watch Se precisar de uma mão De um gancho Nossa Piadista, hein Vamos falar com o Chapeleirinho Toca do Coelho Não tentei entender, tá? Desculpa Toca do Coelho Isso foi tão estranho Aí Batmóvel Não tão customizado assim Não customizado, né? Mas enfim Aê Vamos lá Chapeleira Suora, hein Caramba 166 metros Tá grande, hein? Ok É Ainda é meio chocante Que A gente Todo mundo sabe, né? Que o Batman É o Bruce, né? Livro Livro Eita Ah não O asilo Ah, ferrou Olha Já tô trocadão e entendeu Bem-vindo ao meu pai Eita, por que que tem um sem camisa? É pra ser o coelho branco? Não. Não tá muito pra coelho. Nossa, que insanidade. Isso é bem legal. Tipo, a DLC tá bem legal. Isso tá cartunizado? Tá cartunizado? Tá cartunizado esses carinhas? Aqui é o coelho branco. Dá um tabef na cara, tá? Não. Eita. Ah, o bagulho do Coringa. Estão cartunizados esses caras, parece, né? Os inimigos. Ah, não. Você tá pedindo, hein? Caramba, sai daqui. Aí. Aí. Dementia é você. Aqueles, né? Ah, é você. Blá, blá, blá. Ah, tá a última página agora. Esse aqui são, tipo, os jogos, né? Teoricamente. Do Batman. Do Batman. Pelo menos aqui. Esses dois aqui estão represtando jogos. O primeiro. Eu não sei se era em Blackgate, não me lembro. Ah, não. Era no Arkham Asylum. É. Foi no Arkham Asylum. Depois no Arkham City. Agora no Arkham Knight. Eles estão ignorando completamente o Origins, né? Eita. 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 Sai de mim. Caramba. Não vou matar ele, não. Sério. Não, não, não. Sério. Não vou começar tudo, né? De novo. Ah, não. Não, não faz isso comigo. O que eu tinha que fazer? Tinha que levar uns tapa? Ah. Tinha que levar uns tapa. Um... 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 Tá. Não vou matar o coelho, não. Vamos ver que ele tá com um escudo, né? Nossa, sério. Esse é um policial, né? É. Vai ser preso agora, olha que surpresa. Dá pra te bater um pouquinho? Ah, tem que dar um soquinho, né? Não, não sou não, não sou tanto assim, não. Já foi. Fácil. Ele é anãozinho. Mas enfim, galera. Essa foi a missão do Chapeleiro Louco. Se vocês gostaram, deixem um like, ok? Se inscrevam no canal, cliquem no sininho. É sério, clica no sininho. É sério. É isso, galera. Vou deixar vocês aí. Tchau. Tchau.